Este ano, nas minhas férias, voltei à Praia do Cabeço. A praia costuma ser ótima, tem um bar engraçado e um restaurante, e ao bar, de vez em quando, vou beber lá uns copos. Desta vez, levei os netos, e além dos copos, acabei a comer também comida japonesa. O restaurante é bom, a comida é fresca, o sushi é basicamente, o peixe tem que ser basicamente fresco. Foi engraçado, soube bem, passaram os momentos giros, os putos adoraram, e pronto, e vou lá voltar de vez em quando. E agora não se esqueça, visite o site grafifaca.com e bom apetite. E agora não se esqueça, visite o site.